Olá, eu sou Mônica Façanha, eu sou professora de doenças infecciosas, atualmente estou na coordenação do curso de medicina da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e estou aqui para convidar você a participar do ciclo de palestras que está sendo promovido pelo núcleo de tecnologia e educação à distância em saúde da Faculdade de Medicina e que em agosto abordará doenças infecciosas. Nós teremos um grupo de professores que vem falar sobre assuntos de importância para nós, para a saúde pública, para o atendimento ao nosso paciente. Entre esses assuntos nós temos o uso de antimicrobianos, a abordagem das infecções sexualmente transmissíveis, a abordagem de HIV e AIDS na atenção básica principalmente e o controle da tuberculose. Acredito que vai ser de grande proveito para todos nós e espero que cada um participe na sua possibilidade. Os encontros vão ser às terças e quintas, onde vai ter webconferência síncrona, mas as aulas ficarão gravadas e disponíveis para serem vistas posteriormente. Então bom proveito, sejam bem-vindos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.